Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou dar uma dica super legal pra vocês que eu utilizava antes de ter meu site próprio, né, que é um catálogo, gente eu vou dar aqui a dica do app que eu utilizava antes, tá, é um app que tem a opção gratuita e tem a opção paga eu vou mostrar tudo pra vocês, tá, eu baixei aqui no meu telefone, vou mostrar tudo direitinho como é que você vai cadastrar produto enfim, tudo nesse vídeo, tá, é um aplicativo que vai ajudar vocês muito na vida de vocês, gente principalmente que hoje a funcionalidade dele é melhor do que quando eu utilizava há quase um ano atrás, sabe que eu utilizava ele, então, vocês vão gostar demais, vale super a pena, tá, porque é uma forma de vocês vender mais, tá porque, gente, esse negócio de ficar mandando foto, um tanto, você tem 500, vamos supor que você tem 100 produtos na sua loja você tem que mandar foto de 100 produtos pro cliente, é cansativo, é chato, tanto pro cliente quanto pra você e o catálogo, você só envia o catálogo, o cliente vai lá, olha, pode comprar diretamente por lá ou pode também tirar foto, printar e mandar pra você e finalizar em outro lugar, né, no WhatsApp, no Instagram, enfim mas o catálogo é uma forma eficiente de vendas e uma forma também mais correta, sabe, de vender então, vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito e vem conferir esse vídeo super bacana comigo bom, meninas, o nome do aplicativo de catálogo é esse, que chama Kite, tá, você pode baixar no seu telefone o telefone da sua loja, enfim, você vai fazer seu cadastro, eu vou tentar entrar no cadastro que eu tinha aqui antes, tá bom, gente, esse aqui é o layout inicial, assim que você abre o aplicativo, né, que cadastra, vai aparecer esse aqui esse aqui é pra vocês adicionarem os seus produtos, como vocês podem ver, eu não tenho nenhum, vou cadastrar um aqui pra vocês verem vai no maisinho, aqui você vai colocar a foto do seu produto, ó, escolher foto vou colocar esse aqui, ó, que tá pertinho mais fácil, né, vai redirecionar o seu produto aqui, ó, pra ficar certinho na foto, né salvou, ó, se você quiser ter mais fotos, ó, no seu, com mais fotos, né, é só você pagar o plano próprio o plano, gente, é R$19,90, eu pagava quando eu utilizava, tá, e vale super a pena pelas funcionalidades salvo aquilo ali, né, aqui você vai colocar o nome do seu produto, então eu vou colocar aqui, ó, hoolen, massageador, pedra de jade o preço de venda, eu vou colocar o valor que eu vendo na loja, 24 e opcionais, gente aqui você pode colocar o preço promocional, se ele tiver com promoção aqui você vai adicionar na categoria, aí quando você não tiver, é só cadastrar a categoria muito simples de mexer também, descrição, é, do produto, o código se você quiser e o custo dele, mas o custo aparece só pra você, tá, e tá aqui, vender por itá, destacar o produto se você quiser e exibir, aqui no estoque, ó, você vai colocar o estoque atual, ó, aqui, ó, você encontrou um recurso pro essa ferramenta faz parte do pacote pro, você pode bloquear ela e a outra você usa agora mesmo aí é só vocês, é, fazer o plano pro, tá vendo, R$19,90 então, no caso, antes, quando eu utilizava, dava pra poder colocar o estoque hoje não dá mais, hoje é só quem usa, é, plano pago, né, o plano pago, mas antes conseguia enfim, vamos lá, adicionaram o produto aqui e ele vai aparecer aqui pra mim, tá vendo, ó, tá aqui é, deixa eu ver o que mais aqui aqui, gente, ó, aqui vai aparecer todos os pedidos de clientes que apareciam é, todos os seus produtos, ó o catálogo online, você vai clicar aqui em ativar e ele vai aparecer pros clientes verem, tá dá pra vocês também colocar suas redes sociais, ó aqui, gente, dá pra vocês colocarem as redes sociais, Instagram, informações extras integrar com parceiros, dá pra vocês integrar com Instagram, Facebook e Google Shop, tá é bem legal ele aqui você vai ter os dados da loja identificação aqui você vai colocar seu nome, nome da sua loja ou CPFC LPJ, tá opção de exibição, cor principal da sua loja, modo de exibição principal, você vai deixar ele do jeito que você quiser ó, se quiser que seja assim ou que ele apareça assim, tá é, produto sem estoque, dá pra vocês colocar pra exibir ou não na sua loja pedidos, aceitar pedidos online, tá e as redes sociais aí, ó, aqui, ó, nos clientes, dá pra vocês verem todos os clientes que estão cadastrados aqui o histórico, também dá pra ver todos os históricos de vendas da sua loja, ó, nos últimos 30 dias você pode filtrar e colocar a data e início, enfim é bem interessante estatística, gente, isso aqui eu acredito que também é só no PRO, tá acredito não, eu tenho certeza que é só no PRO aqui você vai conseguir ver lucro é, valor que você vendeu no mês os produtos mais vendidos tudo vai aparecer aqui, é muito interessante eu gostava demais que ele era bem sucinto com isso, sabe aqui você vai colocar o seu usuário né configurações, gente aqui é geral, das da loja, pedidos, meu recibo aqui tem como você colocar, ó, o seu, o seu, o seu, pra você ver seu recibo tá vendo o recibo 1, dá pra você ver quanto que é o produto ó, muito legal, dá pra vocês imprimirem também se tiver aquelas impressoras térmicas, pdf, é muito bom isso aqui, ó, opções de pagamento gente, ó, dá pra vocês fazer esse pagamento o cliente dá pra ele fazer o pagamento no catálogo, tá o SPI Online, link de pagamento ou a maquininha do seu cartão se você gerenciar junto é muito bom, porque antes, quando eu utilizava não dava pra poder fazer pagamento direto no aplicativo, era só o cliente fazer pedido e só depois eu conseguir saber fazer o pagamento, né aqui as taxas de vendas também, ó, você vai conseguir fazer só com plano Pro tá vendo aqui, opções de entrega você vai poder colocar taxas de entrega, tudo certinho que é quando eu utilizava ele, ó tinha até as taxas de entregas que eu cobrava aqui na minha cidade então é bem bacana também, tá aqui você pode adicionar mais opções por exemplo, correios retirada, enfim muito bom isso é, dá pra vocês exportarem relatórios e entregar com o placeiro gente, quer dizer também é, colocar aquela sacolinha do Instagram, sabe então por isso que eu falo que vale muito a pena, tá é vocês fazer um catálogo e esse aqui eu indico demais porque vale muito é muito bom eu vou colocar aqui como se eu estivesse vendendo pra vocês verem como é que o cliente vai ver, tá ó, visualizar no navegador quando o cliente clicar, ó vai aparecer a minha loja aqui, lembra quando tá a categoria lá que tem que criar? então, gente vocês vão criar e vão aparecer tudo aqui, ó tipo face, olhos vai aparecer tudo aqui em cima ó, aqui é a visão geral do cliente ele vai ver a logo da sua loja essa logo aqui é minha antiga ó, ele vai clicar ele vai ver aqui, ó ah, eu gostei aí você pode pedir por WhatsApp ele vai por WhatsApp enfim é uma forma bem legal de vendas, tá e dá pra, o cliente também ele vai conseguir ver assim ou assim tá ele vai escolher aqui vai ter todos os dados da loja pro cliente ver enfim, gente é um catálogo muito interessante que é como se fosse um site mesmo então eu acho que vale a pena pelo valor que ele cobra, tá e pra quem tá começando mesmo bom, meninos é isso vocês viram aí o esboço aí do aplicativo, tá eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês baixarem no telefone de vocês como eu disse a função Pro tem todas as funcionalidades ali disponíveis então eu acho que vale muito a pena pelo valor e por realmente valer a pena, tá lembrando se você tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo com todo o prazer pra vocês, tá bom super beijo fico com Deus até o próximo vídeo e tchau